Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o Enem dos concursos. Seguindo o edital, anexo 4, chegamos em conhecimentos específicos, eixo temático 1, gestão governamental, governança pública. E o item da aula de hoje, 4, gestão de riscos. Muito bem, antes de iniciar os conceitos básicos, precisamos entender o que é gestão de riscos. A gestão de risco é um processo estratégico que visa identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos que uma organização enfrente, buscando maximizar oportunidades e minimizar possíveis impactos adversos. Para isso, é preciso compreender o que é o risco, que é a possibilidade de um evento incerto causar impacto negativo ou positivo em objetivos. Pode ser interpretado como ameaça ou oportunidade, sendo que oportunidades podem trazer vantagens competitivas. Portanto, probabilidade de ocorrência mais impactos igual a risco. Vamos agora para os princípios da gestão de riscos. Conforme a definição da ISO 31000, para o gerenciamento de riscos, uma gestão eficaz de riscos deve seguir os seguintes princípios. Primeiro, proteger e valorizar as organizações, garantir a segurança e promover a criação de valor para as organizações. Integração nos processos organizacionais, fazer parte integrante de todos os processos da organização, permeando suas atividades. Consideração na tomada de decisão, ser levado em consideração durante o processo de tomada de decisão em todos os níveis. Abordagem explícita à incerteza, lidar explicitamente com a incerteza associada aos riscos. Sistemática, estruturada e oportuna, ser conduzida de maneira sistemática, estruturada e no momento adequado. Baseada nas melhores informações disponíveis, fundamentar-se nas melhores informações disponíveis para uma análise precisa, alinhamento com o contexto interno e externo. Estar em conformidade com os contextos internos e externos da organização, considerando seu perfil de risco. Consideração de fatores humanos e culturais, levar em conta os fatores humanos e culturais que influenciam a gestão de riscos. Transparência e inclusividade, ser transparente e envolver todas as partes interessadas de forma inclusiva. Dinâmica, interativa e adaptável a mudanças. Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir eficientemente a mudanças nas circunstâncias. Facilitar a melhoria contínua dos processos organizacionais. Possibilitar a melhoria contínua dos processos organizacionais por meio do aprendizado contínuo, com os riscos identificados e gerenciados. Vamos agora para os objetivos e técnicas da gestão de riscos. A gestão de riscos tem como objetivo a preservação e prosperidade das organizações, direcionando esforços para proteger ativos valiosos, salvaguardar a reputação, garantir a continuidade operacional e assegurar a conformidade com regulamentações e padrões. Ao proteger e preservar os ativos da organização, a gestão de riscos busca garantir que propriedades, recursos financeiros, tecnologia e outros elementos de valor estejam resguardados contra ameaças potenciais. Isso não apenas protege a base financeira da organização, mas também contribui para sua estabilidade operacional, sustentando seu crescimento e desenvolvimento contínuo. Além disso, tenha em mente que gerenciar os riscos que podem impactar a reputação envolve antecipar e mitigar possíveis ameaças à imagem e à percepção pública da organização. Ao cultivar uma imagem positiva e responder proativamente a desafios, a gestão de riscos ajuda a manter a confiança dos stakeholders e a preservar a reputação conquistada ao longo do tempo. Com o advento da crescente necessidade de regulação e conformidade normativa, a administração pública também deverá, com fundamento nos princípios constitucionais administrativos, assegurar a conformidade com leis, regulamentações e padrões. É uma responsabilidade crítica da gestão de riscos. Conhecer e atender aos requisitos legais e regulatórios aplicáveis é fundamental para evitar penalidades legais, danos à reputação e para garantir a operação ética e responsável da organização. Ao integrar técnicas como análise SWOT, que identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como a gente já viu antes, a gestão de riscos ganha insights valiosos sobre fatores internos e externos que podem influenciar o desempenho organizacional. A análise de cenários permite explorar futuros possíveis, enquanto a matriz de riscos, com sua representação gráfica, da probabilidade versus impacto, facilita a priorização e o planejamento estratégico. Em relação aos modelos de gestão de risco, existem os nacionais e internacionais, que oferecem diretrizes e estruturas para as organizações implementarem práticas eficazes de gestão de riscos. Esses modelos são desenvolvidos por instituições reconhecidas e contribuem para a padronização e aprimoramento das abordagens de gestão de riscos em diversos setores. Nesse vídeo, vamos estudar os três mais aplicados e aceitos na administração geral. Primeiro, ISO 31000, que é internacional, é uma norma estabelecida pela Organização Internacional para a Padronização ISO que fornece princípios e diretrizes para a gestão de riscos. Publicada em 2009, a ISO 31000 é amplamente reconhecida e adotada globalmente. Seu foco está na criação de valor para a organização, considerando a incerteza inerente ao ambiente de negócios. A norma destaca os seguintes princípios. Primeiro, integração. A gestão de riscos deve ser integrada aos processos organizacionais. Segundo, personalização. A abordagem deve ser adaptada à cultura, estrutura e objetivos da organização. E terceiro, melhoria contínua. A gestão de riscos é um processo dinâmico que exige revisão e aprimoramento constantes. Segundo modelo, COSO ERM. É um modelo internacional que oferece uma estrutura abrangente para a gestão de riscos. O COSO ERM é amplamente reconhecido nos setores público e privado. Publicado pela primeira vez em 2004 e revisado em 2017, o modelo destaca os seguintes componentes. Ambiente interno, estabelecimento de uma cultura que sustenta a gestão de riscos. Objetivos de riscos, definição clara de objetivos alinhados com a missão da organização. Eventos de riscos, identificação, avaliação e resposta a eventos que podem impactar os objetivos. Atividades de controle, implementação de políticas e procedimentos para gerenciar riscos. Informação e comunicação, fluxo eficaz de informações relacionadas a riscos. E por fim, monitoramento, que é a avaliação contínua do processo de gestão de riscos. Nosso terceiro modelo, a ABNT, que é nacional. Que adaptou a ISO 31.000 para a realidade brasileira, resultando na norma ABNT-NBR ISO 31.000. Essa adaptação considera as nuances e especificidades do contexto nacional, facilitando a aplicação da gestão de riscos em organizações brasileiras. Para finalizar esse vídeo, gostaria de falar da integração ao planejamento. A integração da gestão de riscos ao planejamento é uma prática comumente buscada pelas organizações. Não apenas identificar e mitigar ameaças, mas também capitalizar oportunidades e alcançar seus objetivos de maneira eficiente. Essa abordagem envolve incorporar considerações de risco em todas as fases do processo de planejamento, alinhando as estratégias de gestão de riscos aos objetivos organizacionais. A integração poderá ocorrer em todos os níveis da organização. Nível estratégico, operacional e tático. O planejamento estratégico, a gestão de riscos, identifica e avalia os riscos estratégicos que podem impactar o alcance dos objetivos de longo prazo. Isso permite que a organização desenvolva estratégias proativas para enfrentar desafios e capitalizar oportunidades no cenário competitivo. Enquanto o planejamento estratégico abrange metas de longo prazo e o planejamento operacional se concentra nas atividades diárias, o planejamento tático atua em um nível intermediário, buscando traduzir as estratégias gerais em ações concretas e práticas. E por fim, o planejamento operacional. Nesta etapa, a gestão de riscos contribui para a definição de metas realistas e a identificação de riscos operacionais que podem afetar a eficiência das operações diárias. Ao considerar riscos potenciais, a organização pode desenvolver planos de contingência e aprimorar a resiliência operacional. Muito bem pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo, vem falar um pouco mais de processo de gestão de riscos e as boas práticas para encerrar o tema gestão de riscos. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Bons estudos!